Bom dia pra todo mundo e um ótimo domingo aí pra todos vocês aí, né? Hoje aqui eu vou começar a fazer uma receitinha aqui, hoje eu vou fazer uma vaca tolada hoje. É, vou preparar uma vaca tolada, pra tá aqui o macaxê, ó. O macaxê ele é grosso, mas aí ó, quando eu comecei a descascar, ele vem por aí mesmo se partiu só. Foi. Foi. Fiquei cozido ali, ó. Aí eu vou usar aqui, ó, o telinho de boiça tá aqui. Tá aqui. Aqui é pra botar a vaca tolada, ó. Tem que chamar costelinho, ó. É. E depois eu vou preparar mais um cuscuzinho temperadozinho aí na verdura, com uma calabresuzinha. Uhum. Que é pra nós almoçar meio-dia, né? É. Pois ninguém quer picar feijão hoje não. Não, hoje não. Nem feijão, nem arroz, não quero picar feijão hoje não, né? É. Pra gente comer mais uma diferente hoje. Pode despartir mais os poucos, né? Isso. Agora eu vou botar aqui a carne. A carne agora tá boa. Esse preço baixou agora, não foi? Baixou, foi? Foi. Baixou agora. Aqui a carne. Foi quanto essa carne aí? Essa carne foi de vinte contra. Vinte reais só? Sim. Bom, gente. Foi. Foi barato mesmo já, né? A gente vai botar quilo, né? É. E ela quanto antes? Aí eu comprei quatro quilos, deu oitenta. Antes era vinte e cinco, trinta. Mas graças a Deus deu uma baixadinha melhor. Ficou melhor. Deixa eu comprar uma carne ali, né? Deu ajuda a mais. Aqui para a feira. Vamos com essas coisas aí hoje. Abacaxi, ó. Abacaxi fazer um suco, né? É. Fazer um sucozinho. Aqui é coisa linda, né? É. Cinco reais um abacaxi disso. Vai valer a pena. Vale, é. A gente vai fazer dois ou três sucos aí. E hoje vai ser vaca atolada para o almoço, né? É. Uma vaca atolada. Vamos com os fris temperados, né? É. Que é bom. Vida bem saborosa hoje, hein? Uma rainha agora... Estamos do jeito vendendo carne e buia agora, né? Agora aumentou mais o comércio, não foi? Dendo um pecado agora, vamos dar parte de carne e buia agora. É. Pegou o cachorro mais, né? É. Tem muita concorrência agora. O que vai abaixar é isso, né? Tem muita concorrência. É. Acho que é de baixo, né? Olha só como é que vai ao seu dia hoje. Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Um domingo bem frio aqui. Vamos andar com o gato. É isso, pessoal. A mãe tá por aqui, né? Oi, gente. Bom dia. Tá vendo aqui o cuscuzinho, né, Victor? É, viu, mãe? É. É um cuscuz. Cucurinha. Eu gosto dessa fuga aqui. É boa, né, mãe? É melhor coisa. Ela fica bem macia no cuscuzinho, né? É Isso Olha aqui a cara E aí o topo A cara que é bemolinha De tanto é? Aí é pra de noite bem? É, só pra de noite bem Não vai botar, e presta dela na volta, a xerpa de noite? É Eu vou botar vocês Pois é pessoal Sejam todos bemolinha Mais um vídeo nosso E obrigado por sempre acompanhar a gente Essa aqui pode ser osso Osso que tem essa aqui ó Tem a caixa de dentro É A carne tá cortada, mas já lavou ela Lá Então temperifins Aqui Um pouco de colorado também É Depois ela deixa queim um tempinho né? É, deixa ela aí Um pouco, certo? Uhum Mas pra que ela tivesse Pra dar o fogo daqui a pouco né? É Pra botar ela pra Pra você ir arrumar uma garceira Uma garceira tá toda escascadinha aí Tá É É É É É É É Verdade A cebola E o alho aí também Tem que me dar um tomate Tem que dar um tomate Tem que dar um resso Olha só eu vou deixar aqui eu vou deixar ela curtindo aqui sabe por mais tarde que eu vou dar ela no fogo né é só daqui a pouco a gente vai tomar com vídeo é eu vou colocar aqui para dar uma figura sabe sim tá uma figurazinha depois eu vim dar uma caixeira é a hora que eu perguntei pelo concurso foi verdade eu sempre gosto de botar uma de derreter mas eu acho é é é é é e aí Tá bom. Quando ela tá aqui a ponta, eu vou botar a macaxeira, sabe? É. Quando ela dá uma frigorra boa aí, ali eu vou botar a macaxeira. Vou botar a macaxeira. Vou botar agora, né? Ela botar a macaxeira. Só que eu boto ela. É. Só que ela dá uma macaxeira. É. Vou botar a macaxeira aqui, é pra... Subir a água de cacá, só deixa uma vaga atalada, né? É só vaga. Vou botar aqui, é isso. Tá, botei aqui agora pra eu vender a água. Aqui, tá pra lavadozinha. Olha aqui, pessoal. Olha esse dia de domingo hoje, como é que tá. Olha aqui, pessoal. Aqui é pro cuscuz, né? É. Aqui é pro cuscuz, né? Aqui é pro cuscuz, né? Aqui eu vou preparar uma coca na calabras aqui. É pra fritar, pra que... Preparar o cuscuz, né? É. Pro cuscuz, né? Pro cuscuz, é. Pro cuscuz, né? Pro cuscuz, né? Pro cuscuz, né? Pro cuscuz, né? É. É hora de fazer a misturada, né? Pro cuscuz, né? Bem gostoso, criança, então. Pra comer com uma raquinha atolada, né? É verdade, viu? Vou arrumar isso. Vou botar essa aqui, ó. Vou usar só essa. Vou pegar uma pedra aqui na bancada. Pronto, pessoal Agora a mãe vai arrumar aqui o cuscuz É, agora eu vou arrumar o cuscuz, né? Pra colocar logo no fogo É E a boca está pronta também, né? Sim Hoje nós vamos dar uma delícia, pessoal Uma delícia, viu, sim? É Um vaquinha atolada, né? Um cuscuz Um bota na nossa comida, né? É verdade Vaca atolada, né? É O pessoal aí é criativo, viu? É isso A carne está aqui, pessoal Dando uma fervura É, o bravo está na macaxeira, né? É Deixa ela fririr mais aí Pra depois entrar na macaxeira É Eu vou fazer o preparo com o cuscuz agora, sabe? Vai Vai cozinhar separado Aí eu vou fritar as coisas aqui, sabe? É Primeiro vai cozinhar com o cuscuz, pessoal Pra depois É É É É É Pronto, mãe? Pronto, está no fogo agora, né? Sim Sim Eu gosto de guardar no fogo Por quê? Vai Cuscuz no fogo Isso também E ele no fogo? Isso mesmo, mãe Vai 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 Aqui Eu guardo essas colheres já? Pode, hein? Não vai Foi isso Foi isso Foi isso Foi isso Foi isso Foi isso É E essa macaxeira vai guardar? Não, mas não Não é só 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 não Ele deu tomada aqui É Uma cebola Deu tomada E um pedaço instrumental, sabe? Uhum O cheiro eu já volto depois, né? Quando eu pôr no piroco aqui Agora eu tiro magas Undo por aí Eu vou cortar aqui Aqui vai Não uma coleção Isso também Vou botar uma calabeta, aqui ó. Vamos botar uma calabeta aqui, Hugo. Espera aí, Ricardo. Agora eu vou botar a cibola aqui agora, tá aí? Não. É. Eu vou botar uma calabeta aqui, eu vou botar. Já tá bom botar? Tá. Então, vamos botar agora, pessoal. Macaxeira. Tornou uma firma boa na cansa aí? É. É. Agora vai se tornar uma vaca tolada agora. É, agora vai se tornar uma vaca tolada agora. Vai. É. 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 Vai ficar bom agora, pessoal. É uma delícia essa receita de vaca tolada. Ah, isso aqui é bom demais. É um aparelhão. Tá botar pra passar agora ou não? Vou botar pra passar. Agora eu tô só pedindo água, tá? Uhum. Tá. Se não tem a água secar, vai matar aquele que eu ia seco, né? Tá botar não, precisa botar a rodelha. Pronto. Se for passar a cansa, vamos pegar, né? É verdade. Tá botar. Só apressão agora. Tá botar. Pronto. Pronto. Vamos tirar aí uma meia hora pra pegar a pressão aqui que tá boa. Verdade. Bom, agora já deu uma fritada boa aqui na calabresa e na cebola, né? Foi. Tá tudo fritadinho aqui, já. Agora é a hora de botar o pimentão e o pimentão de um joio tomate, né? Pronto. Pronto. Já tá um biscuit preparado na abertina aqui hoje, né? Isso vai ficar, né? Tá bom. Tá bem preparado, pessoal. Tá bom. Vamos pegar uma paparinha e deixa ver que tem que dar um pouco, né? É. Vai que a cura não é hora. Vai ajudar a ficar. Isso. O cústico já ficou pronto, não foi, mãe? É, agora vou botar aqui, né? O que ficou na verdura, né? Isso. Pra começar a misturar. Vou começar a misturar assim, alto pouquinho, né? É. Misturei, vamos então. Porque eu fiz muito com o cústico. Foi muito, né? Se colocar muito, já ficou muito seco, né? É. Tem que ser um ponto bom. É. Vai deixar aqui uma parte, né? Se você também não gosta, tá achando melhor a parte com a parte, né? É isso mesmo. Deixa o que quiser comer aqui. Bora pra lá. Tem que ter coisa aí dentro, sabe? É. O cústico refogado assim é bom demais, né? É. O cústico tem um finograma, né? Foi. O cústico tem um finograma, né? Mais? Mais. Mais. Ainda precisa pra sobrar, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom, senão fica seco, né? É. Pronto. Isso aqui na manteiga aqui, né? Porque eu tenho tudo na manteiga. Agora tem que ver tudo ali, isso aqui. É. Então tá alício. É. E ficou prontinho, foi? É. Tá prontinho. Só esperar a canzinha ali, né? Só esperar a vaca tolada. Só esperar aí pra gente almoçar, pra ficar pronto o almoço. Ó, pra aqui. A gente avisa, tá? Uhum. Ó. Bacana ficou, né? Pronto, pessoal. Daqui a pouco a gente volta na manteiga. Ah, depois não é rosa. Vamos arrumar como é que tá a vaca tolada, né? É. Olha. Uma molinha. Foi assim que derreteu, né? Hum. Foi mesmo, é. Uma delícia ali, viu? Uma delícia aqui, viu? Agora... Uma perna na mesa ali, né? É. Pega isso aí, ó. Olha aí, ó. Bota essa garadinha aí. Olha aí, ó. 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 Uma delícia, né, Atalho? É. É. É uma delícia aí. É, tá? Pega o que aí, Atalho? O suco. O suco. O suco. O suco de... Não, mas é mistura. É? É. Mas é bom seguir, tá? Exato. Pega lá, não. Prato. Pronto, pessoal. Agora... Vamos provar aqui. Você sabe? Se servir aqui, né? É. A vaca tolada. O... O suco refogado. Vai. 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 E vai. Aí, vai. Mais cova catolada, né? É. Aí, o outro está aqui, ó. O macacheiro cruzinho dehour E aí pessoal, como é que tá o almoço hoje? Ficou uma delícia o almoço hoje, foi mãe? Pois é pessoal, cuscuz com uma macatolada, é muito bom, agora vou encerrar o vídeo, pra mim a moçada bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal, e tchau aí, bom domingo a todo mundo, até o próximo vídeo, tchau aí, um abraçada pra todo mundo Tchau pessoal, até o próximo vídeo, um abraço gente, até o próximo vídeo